Muito louco aí, falou David, já foi convidado pra algum podcast? Bom, eu acredito que você está falando da nova geração, né, de podcast Cara, eu já fui no Flow duas vezes, né Você pode ver lá, eu já fui no Flow duas vezes E pretendo em outro momento, a pandemia atrapalhou demais Eu sou convidado o tempo todo, mas eu Ah, cara, é que é uma... Eu juro pra você que muitas vezes eu não vou por causa de... Assim, não estou nesse momento com a pandemia Eu realmente estou bem quieto, vou tomar vacina daqui a pouco Não vou sair agora, tá ligado? É... Mas... É mó preguiça, cara, tá ligado? É mó preguiça, sabe qual é? E assim, no Flow é legal porque Eu sou amigo deles, né Então a gente transmite aqui, na minha live também Quando eu vou Então, né, eu gosto de fazer isso, então E assim, muita gente já perguntou Claro que eu podia falar com o Igor E eu fazer um podcast meu também Eu podia fazer, claro que eu podia fazer, sabe Só que tem muito trabalho, né, galera E assim, eu tenho que ver o custo-benefício Eu tenho um sistema de trabalho aqui Com meus canais no YouTube e minhas lives Que me dão uma quantidade X De dinheiro Pra compensar Eu ia ter que largar alguma coisa Não dá pra eu manter tudo, né Então, é uma conta complicada pra mim Entende? E é um risco que eu considero desnecessário de fazer Né? Eu tô muito bem do jeito que eu tô Eu tô muito bem do jeito que eu tô E aí Eu tô muito bem do jeito que eu tô